Há um verso na Bíblia, no contexto da história de Moisés, que temos refletido nos últimos dias, que é muito interessante. Depois que Moisés recebe o chamado de Deus, a sua incapacidade, e Deus o habilita, Deus coloca Arão para ser sua boca, porque Moisés não se via como eloquente, não se via falando diante de Faraó. Então Deus proveu uma saída, uma alternativa, Deus criou uma dupla missionária para levar adiante o ideal de tirar o povo do Egito e levá-los para a terra prometida. Então, depois que eles falam com o povo, porque era também um desafio, será que o povo vai acreditar? Será que o povo vai seguir Moisés? Porque o povo pode escolher, não, quero ficar aqui, eu não sei se para onde Moisés vai nos levar vai ser pior do que aqui, aqui já está ruim, mas pode ser que lá fique ainda mais difícil, então para ficar mais difícil lá, ficamos no ruim aqui que já conhecemos, que já é algo que a gente tem vivido durante toda a nossa vida. Mas depois que Moisés fala, e fala imbuído com o poder de Deus, e fala capacitado pelo Senhor, diz assim a Bíblia, Êxodo capítulo 4, versículo 31, diz assim, E o povo creu, olha só, o povo acreditou naquilo que Moisés falou, naquilo que Arão disse, porque eles falavam debaixo do poder de Deus, eles falavam com a autoridade que vinha do próprio Senhor, por isso o povo acreditou, por isso o povo ficou impactado, e diz assim, E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Olha que manifestação linda do povo, depois de ouvirem a palavra de Deus, eles fizeram aquilo que Deus esperava que eles deveriam fazer, eles se inclinaram e adoraram. Quando você ouve a voz do Senhor, quando você ouve a palavra de Deus, o que Deus espera é que você faça o mesmo. Primeiro você precisa crer, e depois inclinar e adorar ao Senhor. Este é o caminho, esta é a saída para este mundo de pecado, diante da eternidade que se desenrola à nossa frente, de um céu que está logo ali, de um Jesus que está muito próximo de voltar. O povo acreditou, e quando nós ouvimos a palavra de Deus, precisamos também acreditar. Eu vou te dizer uma coisa, a palavra de Deus, ela é a fonte única de confiança para a humanidade. O resto, tudo pode ou vai lhe decepcionar. Tudo pode mudar, tudo pode variar, mas na Bíblia não, não existe nenhuma variação, não existe nenhuma mudança, é a revelação completa do Senhor para a humanidade. Portanto, a palavra de Deus, por nunca mudar, ela é segura, ela nos dá a direção, ela nos aponta o rumo, do qual eu e você devemos viver todos os dias da nossa vida. Inclinar e adorar é sinal de submissão, é sinal de rendição. Quando você se depara com a palavra de Deus, quando você se depara com a vontade de Deus, não são mais as suas opiniões que importam, não são mais os seus desejos que importam, não são mais as suas vontades que importam, mas agora, o que importa é a vontade de Deus, o que importa é a palavra de Deus, o que importa é a revelação do Senhor para a sua vida. Portanto, decida viver de acordo com aquilo que Deus tem, com aquilo que Deus é, e com aquilo que Deus planejou para você, porque isso sempre será proteção e segurança para um mundo que está cada vez pior. Vamos orar? Deus querido, Pai de amor, obrigado pela reflexão da Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito, obrigado porque o Senhor nos guarda. Ajuda-nos a vivermos sempre de acordo com o Teu querer. Ajuda-nos a nos mantermos de acordo com a Tua palavra, caminhando rumo a Canaã Celestial. Oro, Senhor, de maneira especial por esta pessoa que comigo, neste momento, está com os olhos fechados, pedindo Tua presença e a Tua bênção. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Amém.